Música Após uma sequência de dias abafados, a quinta-feira começou com temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, os termômetros marcaram 12 graus ao amanhecer. Vamos à previsão para esta sexta aqui no estado. A instabilidade em Santa Catarina é forte amanhã. E por isso as cidades gaúchas mais ao norte ainda podem ter pancadas ao longo do dia. Mas na maior parte do Rio Grande do Sul, a previsão é de tempo bom. As temperaturas ficam bastante agradáveis pela manhã. E a tarde será quente, com máximas em torno dos 28 graus. Muitas nuvens em Porto Alegre nesta sexta-feira. Faz 15 graus ao amanhecer. O litoral sul terá predomínio de sol. Faz 26 graus em Pelotas. Ainda há possibilidade de chuva em Ijuí, no noroeste do estado. Máxima de 30 graus. O tempo fica parcialmente nublado e a mínima é de 15 graus em Santa Maria, no centro do estado. Assim como em São Bórgia. Sol e nuvens. Os termômetros marcam 30 graus. O pedido de vistas de um desembargador adiou o julgamento pelo Tribunal Regional Federal da inconstitucionalidade do decreto presidencial referente à demarcação e titulação de terras quilombolas no Brasil. O decreto 4887 da Presidência da República regulamenta a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas. E foi objeto da ação da cooperativa agrária-agroindústria localizada em Paiol de Telha, no Paraná. A desembargadora relatora Marga Tesler julgou procedente à inconstitucionalidade do decreto. A inconstitucionalidade do decreto significa dizer que precisava ter uma lei, que não existe, para que o decreto tivesse efetividade. Sem ter a lei, o decreto não pode ser aplicado, o INCRA não pode fazer a desapropriação das terras. Embora eles tenham um passado e uma história louvável e que os meus clientes respeitam e se solidarizam com ela, existe uma ordenação jurídica que não foi respeitada no caso concreto. Domingos é presidente histórico da comunidade quilombola Paiol de Telha. Hoje mora em São Paulo e conta sobre a luta pela terra. Na área queimaram todas as nossas coisas e matavam as criações e por último tentaram matar eu, porque me deram um tiro, a bala entrou aqui e está parado aqui na coluna. Faz 75 anos que meus antepassados entraram na justiça para demarcação das áreas e não teve resultado nunca, nunca a gente teve uma oportunidade que nem teve agora. Com o julgamento da relatora procedente da inconstitucionalidade do decreto, um desembargador pediu vista do processo. Isso significa que ainda não há decisão e continua a análise no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um grupo de quilombolas está acampado em frente ao tribunal. Para nós aqui no Rio Grande do Sul poder ajudar os companheiros quilombolas lá do Paraná, vindo aqui reivindicar seu território. Assim como nós também estamos aqui na nossa luta, aqui pelos territórios quilombolas. Estudantes da URGS participam de aulas preparatórias para o 2º Encontro Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa em Porto Alegre. O evento começa amanhã e traz renomados pesquisadores de várias instituições. Uma das aulas foi sobre os princípios básicos de cultivo de células-tronco e sua aplicação em tecidos humanos. Os estudantes aprenderam como retirar o material da polpa de um dente e quais as características das células-tronco embrionárias e adultas. Para a coordenadora do Laboratório de Células-tronco da Faculdade de Farmácia da URGS, as pesquisas sobre o assunto já evoluíram muito. As células-tronco estão sendo bastante utilizadas em algumas doenças cardíacas, em doenças neurológicas, por exemplo, como Parkinson, Alzheimer, a lesão raquimedular, a lesão de medula espinhal, o acidente vascular cerebral, diabetes. Então, tem algumas doenças que já estão se usando em pacientes em estudos clínicos. Mais recentemente, então, você associando, por exemplo, biomateriais ou, como eu falei, o uso da nanotecnologia ou o uso da impressão 3D, né? Você pode, então, digamos assim, aprimorar essa questão da regeneração dos órgãos ou até da construção de órgãos artificiais. A partir de amanhã, alunos, professores e demais profissionais da área poderão ampliar os conhecimentos sobre o assunto no Encontro Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, que acontece no Salão de Atos da URGS. Vários desses pesquisadores já são parceiros nossos de pesquisa, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, o encontro é realmente, assim, unir todas essas cabeças pensantes para que nós possamos fazer com que essa área de medicina regenerativa em engenharia de tecidos cresça no Brasil e, principalmente, desperte o interesse dos nossos alunos, né? Porque é importante que os alunos serão os pesquisadores do futuro. As inscrições para o evento podem ser feitas na hora, no próprio local. A expectativa é receber cerca de 400 pessoas de vários estados brasileiros. Adolescentes da fase tem quadros em exposição na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Uma atividade que desenvolve o potencial artístico dos internos, além de ajudar a abrir horizontes e recuperar a autoestima. Pela primeira vez, esses adolescentes assistem a uma sessão no plenário da Câmara. O assunto, eles, como artistas da exposição na sala ao lado. O orgulho do meu serviço, do meu trabalho. São 20 telas na técnica acrílica. Resultado do projeto Arte Inclusão, desenvolvido na fase. Esse projeto tem que ter continuidade até fora da fase, porque é um tratamento, é um restauro dessa rede de neurônios rompida nesse indivíduo pela sequência de traumas que ele teve. E foi rompido justamente entre emoção e razão. Por isso que esse indivíduo, ele vê o mundo de uma forma diferente. Ele acha que o mundo é mais violento do que é. E isso tem como restaurar. E a arte é um dos caminhos. Quando eu sinto raiva, eu uso as cores escuras. Quando eu estou com felicidade, sinto muito alegre, uso as cores escuras. Eu faço para tirar os problemas da vida. Fico triste pensando na minha família, daí eu me atiro nas cores para não pensar nos erros e pensar nos erros que eu fiz lá atrás. A exposição Arte Inclusão, um novo olhar sobre a reinserção social, pode ser visitada de segunda a sexta-feira em horário comercial, até o dia 5 de dezembro. A Câmara de Porto Alegre fica na Avenida Loureiro da Silva, número 255. O Jornal da TVE termina aqui. Nesta sexta-feira, no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.